Oh, só eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te encontrar É o braço da viola rosa que eu posso encantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei de um papo, agora é só ficar Mas eu tô querendo é mesmo é me casar E me achar carinho se eu tiver sofrerão Mas eu quero falar com seu pai E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu e minha viola é uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver em seu coração Problemas errados